Olá, boa tarde pra você. A nova pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, está sendo entregue hoje. E você acompanha a solenidade de término desta obra junto com a gente aqui na TV Brasil. E quem vai participar dessa entrega é o presidente Jair Bolsonaro, que já está na cidade paranaense. E quem está na cabeceira da pista é o nosso repórter Molinari, que daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Ah, já estamos com contato com o nosso Molinari. Primeiro Molinari, boa tarde pra você. Consegue me escutar? É um prazer te receber aqui. E conta antes de tudo um pouquinho pra gente aí como é que está, se você já consegue vislumbrar de perto aí a beleza das cataratas do Iguaçu. 258 mil habitantes, distante 643 quilômetros de Curitiba. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui em Foz do Iguaçu, ele veio de Chapecó para inaugurar a nova pista para pousos e decolagens aqui no aeroporto. Originalmente, a pista tinha 2.200 metros de comprimento por 45 de largura e isso era muito pequeno para a aeronave de grande porte. Agora a pista foi ampliada para 2.860 metros e vai permitir, ao final da pandemia, que aviões maiores possam aterrissar, pousar aqui, fazer a decolagem, inclusive voos internacionais, que é uma grande demanda aqui de Foz do Iguaçu, que já foi o segundo destino turístico mais procurado por estrangeiros aqui dentro do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Todo o investimento foi na ordem de 69 milhões de reais. Desses 55 milhões de reais foram investidos pela usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, e outros 14 milhões foram investidos pela Infraero, que administra os aeroportos. O evento vai começar daqui a pouco, aqui dentro do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O presidente já esteve na pista cumprimentando os operários que participaram dessa obra. Era uma obra bem difícil, porque era uma ribanceira de 16 metros de profundidade, foi preciso ser aterrado e foi uma obra que começou no dia 28 de fevereiro do ano passado e agora, pouco mais de um ano depois, já foi concluída, Corsini. Voltamos ao estúdio. E Molinari, a gente sabe que aí as cataratas do Iguaçu é uma grande atração, né? Vem cá, já deu tempo para você dar uma espiadinha naquele lugar tão lindo? Bom, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o nosso repórter Molinari, que está lá bem na beirada da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Agora, a obra da nova pista durou pouco mais de um ano. Com a ampliação, vai ser possível receber voos internacionais sem escala. E neste tempo de pandemia, atrair mais turistas pode ajudar na retomada da economia da região. Os maiores atrativos da cidade de Foz do Iguaçu, como o Parque Nacional do Iguaçu, continuam abertos, mas com restrições. Porém, o setor turístico agoniza em tempos de pandemia. Em fevereiro, desembarcaram apenas 59 mil pessoas no aeroporto e as cataratas receberam 45 mil visitantes. Números pequenos para um atrativo que chegou a receber 2 milhões de turistas em 2019. Estamos recebendo mais visitantes da região do Paraná e região sul do Brasil. Nós estamos recebendo, em média, 10% do que nós recebemos. Mas enquanto o aeroporto de Foz do Iguaçu caiu dos 23 pousos e decolagens diários para 5 ou 7 voos por dia, é que foi possível realizar uma obra substancial na pista, que dará mais segurança para os pilotos e viabilizará o serviço de outras companhias no futuro. Estamos na cabeceira da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Há um ano atrás, todo esse local não existia. Era uma imensa ribanceira de 16 metros de profundidade. Tudo isso foi aterrado e agora a pista passou de 2.200 para mais de 2.800 metros de comprimento. Isso vai permitir que aviões de grande porte, principalmente voos internacionais, possam decolar e aterrissar nesse importante destino turístico do sul do Brasil. Permitirão um alcance maior às cidades atendidas com voos diretos, partindo ou chegando de Foz do Iguaçu, inclusive para países da América Central e dos Estados Unidos. O setor turístico espera que várias outras melhorias sejam feitas em Foz do Iguaçu com o apoio do governo federal e da usina hidrelétrica de Itaipu. E é claro que nós vamos trabalhar o nosso marketing para buscar esses passageiros, melhorar a nossa logística. E 2022, 2023, um novo cenário para Foz do Iguaçu. E de Foz, a gente faz um parênteses para ir direto a São Paulo, porque esse aeroporto deve receber ainda mais investimentos por meio de concessão. É que ele faz parte do bloco sul de 22 aeroportos que foram leiloados hoje na Bolsa de Valores. Vamos conversar com o repórter Pablo Mundim, que vai dar mais detalhes sobre isso, afinal, esse é um dos grandes leilões do governo federal neste ano. Não é mesmo, Pablo? Conta um pouco aí para a gente quais são os investimentos, que investimentos são esses e também quais foram os resultados obtidos até agora. É isso mesmo, Lilian. Olá, boa tarde a todos. O leilão acabou há pouco na B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo. E o resultado ficou bem acima da expectativa. Em mais uma rodada de concessões, foram arrecadados mais de R$ 3 bilhões com o leilão de aeroportos. O valor mínimo do edital era de R$ 185 milhões. Em 30 anos de concessão, o total de investimentos pode dobrar e chegar a R$ 6 bilhões. Ao todo, foram leiloados 22 terminais em 12 estados. A grande vencedora foi a Companhia de Participações e Concessões, que arrematou o Bloco Sul por mais de R$ 2 bilhões e o Bloco Central no valor de R$ 754 milhões. A CCR passa a administrar os aeroportos como o de Curitiba e Foz do Guaçu, no Paraná, Joinville e Navegantes em Santa Catarina, Pelotas e Uruguaiana no Rio Grande do Sul, além de Goiânia em Goiás, São Luís e Imperatriz no Maranhão, Teresina no Piauí, Palmas em Tocantins e Petrolina em Pernambuco. Já no Bloco Norte, o vencedor foi o grupo francês Weiss Airports, com o valor de arremate de R$ 420 milhões. A empresa vai operar nos terminais como o de Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre e Boa Vista, em Roraima. Juntos, os 22 aeroportos leiloados representam 11% do tráfego de passageiros, cerca de 24 milhões de pessoas por ano, segundo a ANAC. Além dos aeroportos, a semana ainda prevê o leilão de ferrovia de integração oeste e leste e cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. O ministro de Infraestrutura, Tarciso Freitas, falou sobre o leilão de hoje. Vamos ouvir. O país merece esse crédito, um país muito grande, um país rico, rico em oportunidades, que atravessa um momento difícil sim, mas que tem capacidade de se reinventar e fez isso várias vezes ao longo da sua história. Um país que tem tudo o que o investidor quer, um mercado que tem muita capacidade de crescimento, que tem oferecido bons projetos, que tem aprimorado as suas estruturações, que tem respeitado contratos. Tenho certeza que nós vamos oferecer equipamentos de qualidade para os nossos usuários. Dentro da nossa estratégia de crescimento da aviação civil, o investimento na infraestrutura aeroportuária é fundamental. E a colheita vai vir logo na sequência, porque eu estou muito feliz pelos pais de família que vão ter trabalho a partir dos investimentos que vão ser realizados. E em agosto do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras de pavimentação desta pista que está sendo entregue hoje. Vamos ver como foi. O presidente Jair Bolsonaro veio acompanhar de perto as obras do aeroporto de Foz do Iguaçu em agosto do ano passado. A pista ainda estava assim, com tratores, terra e muita gente trabalhando para entregar a maior pista para pouso de aviões do sul do país. A pista antiga tinha pouco mais de 2 mil metros de comprimento, considerada curta para voos de longa distância. Os investimentos vêm da hidrelétrica Itaipu Binacional e ultrapassam 69 milhões de reais. Itaipu é responsável pela entrega das obras de pavimentação da pista, além de outros projetos, alavancando a economia da região de Foz do Iguaçu e do estado do Paraná. E, obviamente, as obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. E junto com o aeroporto, o presidente também deu sinal verde para o início das obras da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas. A estrada, que será duplicada, começa do aeroporto e vai até o acesso às cataratas do Iguaçu. Com o lançamento desta pedra fundamental, foi dada a largada para a duplicação da Rodovia das Cataratas. A obra, com quase 10 quilômetros de extensão, foi anunciada várias vezes nos últimos 20 anos, mas nunca havia saído do papel. Considerada essencial para o escoamento de cargas na região, a duplicação da BR-469 tem investimento de cerca de 140 milhões de reais e faz parte de um conjunto de obras nas rodovias do Paraná. Finalmente, estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. Neste trevo, começa a Rodovia das Cataratas. Quem segue nesta direção vai à Argentina. À minha frente, a cidade de Foz do Iguaçu e o Paraguai. Atrás, o aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu, bem pertinho da tríplice fronteira. Não dá para acabar a reportagem sem falar na beleza dessa rodovia. Adivinha onde ela termina? Nas Cataratas do Iguaçu. Outro investimento importante de Itaipu é a construção da Ponte da Integração, uma nova ligação entre Brasil e Paraguai. A obra está em ritmo acelerado, 49% concluída. Quando estiver pronta, a ponte vai ser mais uma opção para quem precisar atravessar a fronteira. Às margens do rio Paraná, a futura ponte já vai tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou definitivamente a paisagem da região. Hoje já é possível ver aqui do lado brasileiro parte das estruturas que darão sustentação à nova ponte quase prontas. Quando a obra for concluída, serão 760 metros de comprimento, com um vão livre de 470 metros, o maior da América Latina. Essa gigante da engenharia vai ligar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e estreitar as relações entre os dois países. Mais de 40% do projeto da ponte de integração já foi concluída e a previsão é de que seja entregue em 2022. A ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade. Hoje, o principal corredor logístico entre os dois países. Para os caminhoneiros que chegam a enfrentar mais de 4 horas de fila para atravessar a ponte, uma nova alternativa será bem-vinda. Aí, tirando os caminhões do meio dos carros aqui, vai outra coisa, né? É outro nível. Vai melhorar bastante para nós. Vai ser melhor para os caminhoneiros, né? Porque sempre aqui, vocês já veem como é a situação, né? A obra é do governo federal com gestão do estado e conta com recursos da Itaipu Binacional. Foram investidos mais de 463 milhões de reais no projeto. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é, sabidamente, o segundo distrito turístico do país de turismo internacional. Então, ele vem para cá. Então, vai melhorar esse ambiente. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança. É um ganha-ganha importantíssimo para essa região da tribo fronteira, importantíssimo para o Paraná, para o Oeste, importantíssimo para o Brasil. E além de entregar a nova pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro dará posse ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o general João Francisco Ferreira. Vamos, então, até a sede de Itaipu para saber mais informações sobre o novo comando da companhia com a repórter Luana Karen. Oi, Luana. Boa tarde. Oi, Lilian. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A nomeação do general Ferreira foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ele assume o lugar do general Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Petrobras. O general Ferreira é o 13º diretor-geral brasileiro da Itaipu e o 4º militar no comando da hidrelétrica. Lembrando que a Itaipu é uma empresa binacional que pertence ao Brasil e ao Paraguai. O general do Exército, João Francisco Ferreira, tem 71 anos e é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele está no Exército desde 1966. Bom, em 2020, a hidrelétrica de Itaipu foi responsável por 11% de toda a energia consumida no país. A hidrelétrica, líder mundial em geração de energia limpa e renovável, está prestes a completar 37 anos de operação. Eu conversei com o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira. Veja agora na matéria. Como é que tem sido feito, se tem sido feito uma transição, se já está ambientado, já está pronto para poder trabalhar aí os desafios e trabalhar nessa nova empreitada no comando de Itaipu. Sem dúvida, a vinda para Itaipu, para exercer o cargo de diretor-geral, é um desafio para mim. É um desafio para qualquer pessoa, porque Itaipu é uma usina emblemática para o Brasil e para o Paraguai. Ela foi fruto de um tratado construído com muita engenhosidade entre duas nações soberanas e que está agora se aproximando do seu cinquentenário. Então, ao longo desse tempo, Itaipu foi crescendo, à medida que as turbinas fossem sendo colocadas em operação, e é chamado, inclusive, de uma usina de recordes, porque por várias e várias ocasiões, nós tivemos aqui recordes sendo superados por uma equipe de funcionários totalmente vocacionados e dedicados. Então, eu digo, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma tranquilidade muito grande pela maneira como essa transição está sendo conduzida. Porque, no momento que eu tomar posse, eu já terei um conhecimento geral sobre a empresa e que vai me facilitar muito a condução do trabalho. O senhor falou aí que a Itaipu é uma empresa muito importante para o Brasil, certamente, para o Paraguai, fundamentalmente, mas também é um exemplo de empresa para o mundo, né? Perfeitamente. Nós vemos que hoje existe uma preocupação muito grande em todos os países do mundo quanto ao tema ambiental, que se busca preservar o meio ambiente para que favoreça não só a atual geração, como as futuras gerações de qualquer país do mundo. Itaipu é um exemplo desse conceito de desenvolver com sustentabilidade social e ambiental. Então, nós estamos aqui há quase 50 anos, produzindo energia limpa, cuidando para que o nosso lago de Itaipu, ele continue sendo preservado, para que o entorno da usina também seja preservado, e com isso, conduzindo muitas ações que se preocupam diretamente com essa questão do meio ambiente e nunca descuidando também do lado social. O senhor pretende modificar alguma coisa ou o senhor vai dar continuidade exatamente como vinha sendo feito na administração anterior? Essa resposta é muito simples. Com toda essa preparação prévia, a palavra correta é continuidade. O que o senhor destacaria como prioridade para se vencer nos próximos anos? A prioridade seria justamente a atualização tecnológica dos equipamentos da usina utilizados na produção e no controle da produção da energia elétrica. Itaipu, em quase 50 anos, ainda que tenha sido modernizado em algumas oportunidades, mas agora é o momento de nós desenvolvermos um trabalho de atualização com equipamentos muito mais modernos. General Ferreira, então, agradeço a sua entrevista para a TV Brasil, desejo sucesso na empreitada e que tudo ocorra bem, então, nessa nova gestão de Itaipu. Obrigada. Agora sim, vamos ao vivo ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, onde o presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de entrega da nova pista para pousos e decolagens. Acompanhe com a gente. ...infraero para que essa pista fosse tirada do primeiro leilão, para que pudéssemos estendê-la e agregar um valor grande. E hoje, com a graça de Deus, o leilão consagrou. Agora há pouco, em São Paulo, R$ 2,5 bilhões no setor sul, nos aeroportos da região sul, dentre eles o nosso aeroporto de Foz do Iguaçu. Isso é motivo de honra, porque a nossa cidade agora estará integrada com a Ásia, com a América Central, com a Europa, além dos voos que já temos. Beneficiem muito, presidente, a sua estada, cada vez vindo aqui, trazendo um presente importante para a nossa cidade e para o nosso estado, coroado pelos seus competentes ministros, por uma equipe maravilhosa, que deixa sempre a sua marca onde vai. E agora, Vossa Excelência, como um guerreiro de sempre, fazendo no dia de hoje três estados. Fomos a Santa Catarina, pudemos lhe acompanhar. Quando o povo lhe abraça, o povo vulnera, o povo diz. É por aí o caminho, esse é o caminho certo. Agora, Paraná e à noite, Vossa Excelência está lá em São Paulo. Essa sua energia nos contagia e faz com que nós, brasileiros, de fé, de fato, de honradez, de vontade, estaremos sempre marchando e caminhando a seu lado. Parabéns Itaipu, parabéns Fundo do Gaçu, parabéns a nossa cidade e Viva o Paraná. Forte abraço a todos. A seguir, ouviremos a deputada Aline Sleutz. Boa tarde a todos. É com grande prazer que hoje recebemos mais uma vez nosso presidente da República, o qual nos orgulha e nos honra. O Estado do Paraná está sendo sempre prestigiado e presenteado com um trabalho de honra, dignidade, honestidade e capacidade. Junto com o nosso presidente Bolsonaro, uma equipe dos melhores. É a equipe dos sonhos desse Brasil. Uma equipe que veio para fazer a diferença. Ministros que eu tenho a honra de estar ao lado, em Brasília, como vice-líder do governo no Congresso, podendo votar pautas significativas para o nosso país e trazendo desenvolvimento para o nosso Brasil, em especial para o nosso Estado do Paraná. Como presidente da Comissão da Agricultura e sendo o nosso Estado do Paraná um celeiro do alimento do nosso país, eu tenho orgulho de poder fazer parte deste grande time e seleto time, de pessoas do bem e que querem o melhor para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Paranaenses têm o orgulho desse novo governo. Paranaenses têm o orgulho desta equipe. Tenham certeza que a cada visita é uma nova fase, é uma nova entrega, é um novo momento. Parabéns a Itaipu, que por muitas vezes nos envergonhou, nos deixou triste, tivemos grandes relatos de dificuldades e hoje nos traz só alegria, sentimento de esperança, sentimento de gratidão, sentimento de um Brasil novo e de um momento novo para todos nós, paranaenses e brasileiros. Então, o meu muito obrigado, meu presidente da República, por estar nos consagrando com um grande mandato, honra e glória pelo Estado do Paraná. Obrigado aos nossos ministros, nossos deputados, nosso visitante, deputado de Santa Catarina Daniel, meu amigo, e obrigado ao povo paranaense por acreditar neste governo e estar junto nesta grande luta por um Brasil melhor para todos, porque aqui ninguém fica para trás. Um forte abraço. Neste momento, fará o uso da palavra o presidente da Infraero, tenente-brigadeiro do ar, Hélio Paes de Barros Júnior. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, que, na verdade, o que a gente tem para dizer está colocado aí para os senhores aí fora de maneira material. Então, o meu presidente, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, agradecer ao senhor pela confiança depositada na Infraero. Eu agradeço profundamente ao ministro Tarcísio pelo carinho que tem tido, juntamente com o Marcelo, que aqui está, o secretário executivo, pela Infraero. E essa confiança mútua é que tem feito com que a gente consiga avançar nos trabalhos e nos desafios que nós temos tido. Aproveito também a oportunidade de agradecer ao general Silvio Luna, companheiro de longa data, quando eu ainda era chefe de Estado-Maior de Aeronáutica, e aproveitar essa oportunidade para dizer para o senhor presidente que essa sinergia entre não apenas as duas empresas, mas sim entre os ministérios de Minas e Energia e de Infraestrutura, na figura do ministro Bento e na figura do ministro Tarcísio, é que promovem dentro do trabalho do senhor à frente da nação, e a gente efetivamente possa construir um país melhor. Então, agradeço muito essa sinergia, agradeço profundamente ao general Silvio Luna, grande companheiro, sem o qual nós não poderíamos ter vencido esses obstáculos. Para ser bastante prático, nós hoje construímos uma pista de mais de 2.800 metros, capaz hoje de alcançar a Europa, dependendo da configuração, Estados Unidos, Miami, América Central, etc., o que proporciona, o que foi tratado há cerca de um ano e pouco atrás com o próprio governador do Estado, em reunião lá na Secretaria de Aviação Civil, na qual nós nos comprometíamos em entregar essa obra até abril desse ano, o que foi efetivamente feito. Já comentei rapidamente com o presidente, só para que os senhores tenham uma ideia, nós movimentamos aqui mais de 110 milhões de metros cúbicos de material para poder fazer essa expansão da pista. Cerca de 17 mil caminhões participaram dessa empreitada. Então, parece 600 metros de pista, parece pouco, mas por conta da depressão, por conta do trabalho que foi feito, inclusive feito durante a pandemia, ousando e fazendo acontecer durante a pandemia. Nesse sentido, agradeço a Dalba Engenharia, pela parceira nossa, na colocação desse trabalho, não fosse o esforço dessa empresa, nós também não teríamos conseguido executar esse serviço. E dizer ao senhor que nós aqui, o senhor quando posou, o senhor nem sabe, mas o pátio que o senhor posou também foi inaugurado hoje. Nós tivemos aí investimento da ordem desses três locais, tanto a entrada do aeroporto quanto o pátio de manobras e a pista num manancial, num custo total de 69 milhões. Quando a gente olha para o que foi hoje alcançado na Bolsa de Valores com um ajo de mais de 16%, nós poderemos ver. E o que eu conversava com o líder hoje é que o mais importante não são os 3 milhões e 200 que nós estamos fazendo na entrega dos ativos. São os mais 7 milhões de investimentos que serão feitos ao longo dos anos e que o país, infelizmente, não tem condições de fazê-lo. Então, nós não estamos ganhando apenas 3 milhões de outorgas. Nós estamos ganhando 10 milhões em investimento em infraestrutura aeroportuária, que é extremamente importante para esse país. Então, mais uma vez, agradeço ao senhor presidente pela oportunidade, a todos os nossos ministros que aqui estão, nossos deputados. Agradeço muito aí aos nossos companheiros, principalmente aqui ao meu especial amigo Marcelo, que tem nos ajudado muito na infraestrutura. Muito obrigado a todos. Convidamos a fazer o uso da palavra o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação para mim estar aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade que nos alegra, cidade de destino de turismo, não só dos brasileiros, mas de todo o mundo. Queria cumprimentar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Agradecer pela confiança e a ousadia de colocar um time técnico à frente do Ministério da Infraestrutura, no comando do nosso ministro Tarcísio, o capitão Tarcísio. Cumprimentar todos os demais ministros, ministro Queiroga, ministro Onyx, ministro Bento, ministro França e o ministro general Heleno, presidente da Caixa Econômica, que está nos quatro cantos do país, do Pedro e todos os demais. E os nossos deputados também aqui, na pessoa do Ricardo Barros, da Aline e do Vermelho. Então, para a gente, do Ministério da Infraestrutura, o dia de hoje é um dia de festa, um dia de muita alegria, aguardado. Não só pela entrega aqui de uma obra de infraestrutura de 600 metros e a mais nessa pista, que representa mais investimento, que representa a maior atração de turismo para essa cidade, para essa região do país, mas também pelo início da nossa semana de infraestrutura, no Infra Week, lá na B3. Então, a gente está hoje num dia extremamente de festa. Nós tivemos para este bloco, presidente, aqui no Bloco Sul, uma arrecadação na ordem de 2,3 bilhões de reais, com 16 vezes a mais do que nós esperamos. E sabe o que isso significa? Isso significa a resiliência da economia do Brasil, a nossa capacidade de gerar investimento, de gerar riqueza. O Brasil é um país forte, um país grande, vocacionado a estar entre os maiores. E nós temos certeza que nós vamos passar essa crise gerando emprego, gerando desenvolvimento e trazendo infraestrutura para o país e competitividade. Então, eu queria também falar um pouquinho da nossa missão do Ministério, dizer que o ministro Tarsísio enviou aqui o 02 dele, porque ele está numa missão também que o presidente da República delegou a ele, que é atrair investimentos, que é aquecer nossa economia, que é gerar empregos, que tem sido um dos nossos nortes no Ministério da Infraestrutura. Bom, senhores, hoje nós temos então a CCR, que assume a operação de quatro aeroportos aqui no Paraná, o aeroporto de Londrina, o aeroporto de Força do Iguaçu, o aeroporto de Bacacheri e o aeroporto também de Curitiba, que era o head desse bloco. Nós estamos muito felizes com o resultado do leilão, mas mais que isso, o governo do presidente Bolsonaro segue fazendo investimentos vultosos na área de infraestrutura rodoviária, nós vamos ter em ferroviária e na área portuária, vamos ter o leilão também amanhã da ferroviária e integração oeste e leste e na sexta-feira nós fechamos a semana com mais cinco terminais portuários, arrecadando 10 bilhões de reais em uma semana em investimentos em infraestrutura. Esse valor não é de outorga, esse valor é o valor de investimento que o setor privado vai trazer para o setor de infraestrutura. Isso representa um ano de orçamento do Ministério da Infraestrutura sendo arrecadado em apenas uma semana. Então, para nós, nós temos certeza que com o destemor, com o sacrifício, com a determinação do nosso presidente, do time que foi montado de ministros, nós temos certeza que nós vamos assinalar o certo e desejado encontro do Brasil com a sua grandeza. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. A satisfação é voltar aqui a nosso Estado do Paraná para fazer mais uma entrega. Complementando apenas quem me antecedeu, queria cumprimentar os trabalhadores, aqueles que pegaram do pesado aqui. em nome de vocês, apelar a todos governadores e prefeitos do Brasil. Todo homem que trabalha, toda atividade que ele exerce para levar o pão para casa é uma atividade essencial. Essa política de ficar em casa, de tirar emprego dos outros, de fechar o comércio, está empobrecendo o nosso país. Sabemos do problema do vírus, mas sabemos também o problema do desemprego. Imagine os senhores estando desempregados, não podendo levar o pão para casa, para os seus filhos. Como estaria a vida de vocês? Realmente está faltando um pouco de humanidade por parte de muitos governadores e prefeitos do Brasil nessa questão da pandemia. Lamentamos as mortes, muito. Queríamos que ninguém morresse. Mas temos uma realidade pela frente. O desemprego é o efeito colateral mais danoso que o próprio vírus. Então, cumprimento vocês que trabalharam. Apelo aos governadores e prefeitos. E, neste momento, cumprimento a Infraero pelo trabalho. Cumprimento Itaipu Binacional, na pessoa do general Silvio Luna, que agora está indo para a Petrobras, onde vai exercer um trabalho um pouco diferente, para não falar muito, do que vinha sendo feito até o momento. Cumprimento. Todas as estatais são importantes. O que nós pudermos fazer para privatizar parte das estatais, nós faremos. Como disse aqui o presidente da Infraero, não teríamos recurso para investir mais pelo Brasil se nós não passarmos para esse serviço privado para a administração destes aeroportos e portos também, que estão na pauta de privatizações, de concessões nos próximos dias. Chegou, governador, ou não? Ô, Ratinho, chega aí, Ratinho. Ô, rapaz. E passaram aqui, mas não me deram os óculos. Então, cumprimentar todo mundo. Paraná está de parabéns. Vai receber voos agora do mundo todo. É uma cidade que tem uma vocação enorme, obviamente, para o turismo, dado que tem aqui do lado. É mais uma, para mim, mais uma das grandes maravilhas do mundo, que são as cataratas. E tenho certeza que todo mundo ganhará com isso, não apenas o município, bem como o Estado e o Brasil. Parabéns a todos, muito obrigado. E passo agora a palavra para o governador Ratinho. Senhor presidente, mais uma vez, uma alegria, uma boa tarde ao senhor. Seja muito bem-vindo ao Paraná. Cumprimentar aqui a todos os nossos ministros, líder do governo, os deputados que estão aqui presentes, de forma muito rápida, até porque eu cheguei atrasado e cheguei atrasado porque eu não tenho autoridade de parar o avião do presidente para o nosso descer antes. O presidente tem a preferência, obviamente. E também porque nós estávamos, presidente, num evento com o ministro Tarcísio na Bolsa de Valores, num dia muito importante para o Paraná. E quero aqui cumprimentar a todos os trabalhadores, a toda a equipe de Foz do Iguaçu, o setor do turismo. Hoje, agora pela manhã, nós acabamos de colocar as concessões do aeroporto de Foz do Iguaçu, do aeroporto de Londrina, do aeroporto de Bacacheri, em Curitiba, e do aeroporto Afonso Pena, num leilão onde o investimento da outorga mínima era de R$ 130 milhões e acabou fechando em R$ 2,1 bilhões, sendo que 80% desse dinheiro vai ser investido aqui no Paraná, no aeroporto de Foz do Iguaçu, no aeroporto de Londrina, no aeroporto de Curitiba, com a terceira pista do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, uma pista de 3 mil metros, que também vai dar oportunidade para descer voos dos Estados Unidos e da Europa, como aqui em Foz do Iguaçu passa a acontecer no dia de hoje. E essa obra, presidente, do aeroporto de Foz do Iguaçu, que nós estamos inaugurando hoje, colocando à disposição da população do Paraná, do Brasil e do mundo, ela é muito emblemática. Ela é muito importante para o Paraná e para o turismo de Foz do Iguaçu. Por quê? Não entrava na minha cabeça, ministro Heleno, Foz do Iguaçu, segundo destino turístico de estrangeiro do Brasil. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro e número de turistas estrangeiros, general Silvio Luna. E não tinha um aeroporto que descia voo direto dos Estados Unidos e da Europa. Era uma falta de inteligência, falta de lógica. Quando eu assumi o governo, e aqui quero fazer jus a dois deputados, o deputado Vermelho e o deputado Jacobo, que não sei se está presente, mas é importante representar a nossa bancada. Quando eu assumi o governo, junto com o secretário de infraestrutura, Sandro Alex, eu falei, nós temos que tirar esse projeto do papel, nós temos que fazer a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, porque aqui essa é a vocação nossa, é o turismo. Essa é a principal e a mais importante. E nós fomos na SAC falar com o Ronei, que, aliás, é um grande profissional e que está ajudando muito a desenvolver os projetos de aeroportos do Brasil. E fui falar com o ministro Tarcísio. A princípio, o ministro Tarcísio queria esperar a concessão, que é o que aconteceu hoje, coincidentemente, por uma razão lógica. Olha, vamos esperar a iniciativa privada fazer. Aí eu convenci o ministro Tarcísio a dizer o seguinte, ministro, até nós esperarmos a concessão, que agora passou dois anos, nós vamos entregar essa obra pronta e vamos ganhar dois, três anos de eficiência em novos voos para Foz do Iguaçu. Isso é grana, isso é dinheiro, isso é dólar vindo para o nosso Estado e vindo para o nosso Brasil. O ministro se convenceu. Só que daí faltava o dinheiro. Aí nós fomos a onde? Fomos na Itaipu, no bolso do Silvio Luna. General, nós temos o projeto, o ministro Tarcísio quer, o governo federal quer, o presidente Bolsonaro deu ok, precisamos que o senhor nos ajude com o patrocínio. Aí não tinha quem tocasse o projeto para fazer a obra, porque a Itaipu não pode fazer a obra dentro do aeroporto, ela é proibida. E daí nós, através da nossa Procuradoria-Geral do Estado e pelo secretário Sandra Alex, falamos, se o senhor passar o dinheiro, vamos fazer um convênio, o Estado faz a obra para ajudar a resolver esse problema do aeroporto, vamos ajudar a cidade, vamos ajudar o Estado do Paraná e o governo federal nos ajuda com esse patrocínio. Então foi uma construção a quatro mãos. O aumento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu não estava no plano de governo do presidente Bolsonaro e também não estava no meu, porque era uma obra cara e difícil de ser feita. E tinha o projeto da concessão. Mas hoje nós estamos entregando uma obra com quatro meses de antecedência, sem nenhum tipo de questionamento, à disposição da população e, acima de tudo, que elevou o patamar do aeroporto de Foz do Iguaçu. Possivelmente, nós, na Bolsa de Valores hoje, não teríamos chegado nesse valor de 2 bilhões de outorga se não tivesse a maior pista do sul do Brasil que nós estamos inaugurando hoje. Então a nossa mensagem é de gratidão à Infraero, de gratidão a todos os servidores daqui, de gratidão da parceria da Itaipu, do governo federal, do governo do Estado e, claro, ao povo de Foz do Iguaçu, que faz dessa cidade ser uma das maiores maravilhas do planeta. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a cerimônia de inauguração da nova pista para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Essas e outras notícias você pode acompanhar seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima!